É bom dividir com você um samba, um tom Em primeiro plano dizer é o nosso dom Inspiração é pra ser assim, deixa aflorar A tua luz brilhou pra mim, vamos criar Caneta e papel vão unir, poesia e canção Viola num canto sorrir, cavaco chora de emoção Na marcação de um tamborim, cadencia Nasceu enfim o nosso samba verdadeiro Então vamos, vamos cantar Parceria é obra divina, a força do destino nos concedeu É hora de brindar a beleza das imãs Música nos faz ficar perto de Deus Parceria é obra divina, a força do destino nos concedeu É hora de brindar a beleza das imãs Música nos faz ficar perto de Deus Caneta e papel vão unir, poesia e canção Viola num canto sorrir, cavaco chora de emoção Na marcação de um tamborim, cadencia Nasceu enfim o nosso samba verdadeiro Então vamos, vamos cantar Parceria é obra divina, a força do destino nos concedeu É hora de brindar a beleza das imãs Música nos faz ficar perto de Deus Parceria é obra divina, a força do destino nos concedeu É hora de brindar a beleza das imãs É hora de brindar a beleza das imãs Música nos faz ficar perto de Deus Parceria é obra divina, a força do destino nos concedeu É hora de brindar a beleza das imãs Música nos faz ficar perto de Deus Caneta e papel Chico, Caetano, Vinícius, Jubim, Candeia, Cartola, Ivone, Sombria e Noel Música nos faz ficar perto de Deus